Salve, salve galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, olha o espetáculo aí. Mais uma vez na região das cachoeiras, tá pessoal? Hoje a gente deixou a Majestosa de lado um pouco, tá? Olha ela lá, olha. É aquela cadeia de montanha ali. Ali é o lugar da Prostete ou Prosticheia, a pronúncia fica a cargo de vocês aí. Meio complicado, né? Então ali é o lugar daquela, tanto de Laélia, daquela orquídea nova que a gente encontrou, do Epidendro Campestre, do outro Epidendro Rosinha. Então tem muita espécie lá. Quem estiver passando agora, for novo aqui, primeira vez no canal, a gente tem um vídeo naquela montanha espetacular, tá? Alguns vídeos, uns dois ou três vídeos ali já, tá certo? Hoje a gente vai pra cá, que tem uma outra montanha lá na frente, gente, que eu quero explorar. Eu passei aqui um dia, tava começando a chover, não deu pra mim ir lá. Então o que é que a gente busca? Com certeza a gente vai continuar encontrando muito bubofilo, muita Laélia, muito Epidendro, tá? Vamos ver se a gente consegue localizar novamente mais Prostética e, de preferência, ver se a gente consegue achar novas espécies aí, tá certo? Então venham comigo aí, em mais esse passeio maravilhoso aí, num local magnífico aí, local paradisíaco aí, tá certo? Olha essa vista, pessoal, olhem elas lá, olha, as duas lá, tá vendo onde é que elas estão? Aqui em cima, pessoal, foi a primeira vez que eu vim nessa região, logo aqui em cima, olha ali, tá vendo? Todas as Laélias estão ali, muitas, tá? Foi a primeira vez. Mas hoje a gente vai dar mais atenção pra outras espécies, tá bom? A gente já filmou bastante Laélias aí. A gente vai continuar vendo, né, pessoal? Como eu já disse, é território delas. Então a gente vai continuar vendo, com certeza, todas essas espécies. Mas a gente não vai dar tanto foco a elas, tá? Porque a gente já tem uns três vídeos aí enfatizando bastante elas aí, tá certo? Pessoal, já viu uma bifrenária ali, ó, ali atrás, ali? Só que eu não desci lá, não. Porque ela já não tava com flor mais, mas com a baga de semente de todo tamanho, tá? Uma cápsula gigante. Então, é... A gente passou aqui, ó, a gente fez um vídeo aqui uns tempos atrás também. Eu passei aqui, eu fui naquela montanha ali, tá vendo? Naquela outra da frente ali, ó. Isso, na ponta do meu dedo. A gente vai bem depois dela. E vai numa outra cadeia de montanha atrás. A gente já tá bem longe lá da Majestosa, então a gente vai bem pra lá. Mas é, já fiquei até um pouco empolgado, porque já achei até uma bifrenária com uma cápsula linda, 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 linda. Vamos ver se a gente, quem sabe a gente dá sorte de encontrar uma aí adiantada ou atrasada aí, tá certo? Galerinha, olha aqui, por que que eu gosto tanto desse local, pessoal? A cada momento a gente tá encontrando uma espécie diferente, alguma coisa mais linda ainda pra mostrar. Olha aqui pra vocês verem, olha. Olha esse espetáculo, gente. Olha aqui, olha. Pessoal, eu nem sei que espécie é essa, tá, gente? Olha aqui. Eu não sei, pessoal. Olha aqui pra vocês verem, olha. Vou limpar aqui só um tiquinho, depois a gente tampa de novo, tá, galera? Olha aqui pra vocês verem. Olha essa haste aqui, gente. Olha aqui. Olha essa haste. Tá vendo? Ela é bem diferente da outra orquídea que a gente achou lá embaixo, que eu acredito que seja a Oncídio, tá? Olha aqui. Que linda. Olha só pra vocês verem. Eu nem me arrisco, tá, pessoal? Eu nem me arrisco. As folhagens dela parecem até folhagem de simbide, olha. Olha pra vocês verem. Que coisa linda. Tá vendo? Olha que espetáculo. Rotações mais novas aí vindo aí, olha. Linda, linda. Tá vendo como o pseudobulbo dela fica enterrado, pessoal? É uma forma um pouco diferente do que as Oncídios costumam agir aí, né? Mas olha que haste floral, gente. Linda. Lá do outro lado, gente, tem uma outra. Tem uma outra moitinha dela. Mas também tá do mesmo jeitinho, tá? Não tem flor, não. Linda, linda. Olha lá, olha. Atrás daquela bromelinha ali, olha. Tem outra haste dela. Tem outra moita dela igual, viu, gente? Igual mesmo. Que descoberta espetaculável, pessoal. Essa é nova aí no nosso canal aí, tá? Acho que a gente não filmou dela ainda não. Tá bom? Então fica o registro aí. Vamos continuar acompanhando ela aí pra gente ver se... se a gente costuma encontrar ela com flores aí, tá? Fica aí o registro pra vocês aí. Olha o espetáculo desse epidêndromastiano, gente. Olha aí. Também já tem bastante vídeo dele, tá, galera? Isso aqui é só pra caso tiver alguém novo aí. A gente tem bastante vídeo deles aí, tá ok? Epidêndromastiano. Olha aí. Lindo, tá? Lindo, 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 olha. Esse tá pequeno, tá, pessoal? Eles crescem bastante aí, tá? Eles crescem bastante. Olha lá, pessoal. Vamos ver se daqui dá pra gente avistar a montanha que eu disse pra vocês que eu quero ir hoje. A gente já tá chegando nela, tá? Ah, não vai dar pra gente ver direito. Deixa eu ver aqui. Pessoal, os epidêndromastiano já estão soltando as espatas de flor já, tá? Então é breve, breve. A gente vai tá mostrando eles aí numa quantidade gigantesca aí. Olha lá, gente. Vai lá na caspedra, lá embaixo. Na ponta do meu dedo aqui, quer ver? Ali, ó. Tá vendo? Ele lá vai ali. Vamos lá ver se a gente dá sorte lá, tá? É, pessoal. Não sei se a gente vai encontrar novas espécies. Mas... Bulbofilo, Bifrenária e Laélia tá do mesmo jeito, viu? Muito, mas muito, mas muito mesmo. Uma quantidade absurda. Nossa Senhora. Engraçado que essa orquídea aqui, essa orquídea, essa montanha aqui, ela é até mais seca do que os outros lugares que a gente tem andado lá. Olha aqui pra vocês verem. Só na chegada, pessoal. Vou mostrar um tiquinho. Nossa, se anteira. Mato, né, pessoal? Muita mesmo. Vou filmar um pouquinho aqui, deles aqui. e a gente vai continuar explorando na intenção de encontrar novas espécies, tá? A gente não vai se alongar tanto neles aqui, não. Ok? Olha aí pra vocês verem. Olha ali, ainda tem até uns com flores, viu, pessoal? Quanto tempo tem que a gente já filmou eles com com flores, né? Olha aí. Mas vamos dar uma apreciada um pouquinho mais aí. Certo? Olha aí. Pra quem ainda não viu, tá, gente? Esse é o nosso bubofilo fedeli. Acredito que a pronúncia seja assim. Olha aqui. Olhem aí. Que lindo, gente. Olha pra vocês verem. Essa é uma orquídea, pessoal, que ela é muito comum nessas montanhas aí de Minas. É, acho que São Paulo também. Ela é bem comum aí pelo que eu pelo que eu andei olhando aí na internet aí, tá? Mas é muita quantidade, tá, pessoal? Muita quantidade mesmo. Quero só ver se a gente vai dar sorte de outra vez. Olha lá também, ó. Tá encontrando espécies inéditas aí. Tá? Então, é. Vou mostrar mais um ali na frente ali pra gente encerrar os bubofilos, tá? Ali embaixo tem muita laélia também. Então, é como eu disse pra vocês. É, é. Isso eu tinha quase certeza que a gente iria encontrar. Bubofilo, bifrenária, laélia. Eu tinha quase certeza que a gente iria encontrar. Resta saber agora se a gente vai conseguir estar encontrando aí novas espécies aí. Vamos torcer pra que a gente encontre, né? olha aqui pra vocês verem, olha. Um bonito aqui também, gente. Olha aqui. Que lindo aí, olha. Espetáculo, né, gente? Muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha aí. A gente andou bastante, viu, pessoal? Muito, muito. Mas, tá valendo a pena. Olha aí, pessoal. Uma paisagem totalmente, totalmente diferente, né, da outra montanha lá. Olha aí. Vamos ver se o telefone foca. Olha aí, pessoal. Uma paisagem totalmente diferente da outra lá, né? Olha aí que espetáculo aí. Que lindeza de local. Olha lá. Lindo demais, viu, gente? Lindo, lindo. Tá vendo, pessoal? Essas matas estão todas pra explorar ainda, olha. Mas, tá faltando, é só um pouquinho de tempo. Tá certo? Pessoal, vamos dar seguimento pra gente dar mais uma volta ali embaixo, pra gente tá encerrando aí. mais esse conteúdo pra vocês aí. Tá ok? É muita lindeza, né, pessoal? Olha. É muita lindeza. As bifrenárias, pessoal, estão tudo com... começando a brotar os vegetais já, tá, pessoal? Todas. Todas já estão começando a brotar novos vegetais aí. Agora, olha o interessante que eu achei cá dentro, cá, pra vocês verem. Vamos ver se a gente consegue fazer o registro, né? Lá dentro, lá. Olha aqui. Tá vendo aí? Vamos ver se eu consigo melhorar. Dentro da pedra, gente. Olha aí. Lá dentro da pedra, olha. parece também se tratar de um orquídeo aí, tá, pessoal? Olha aí. Lá dentro do buraco, pessoal. Olha só pra vocês verem. Lá dentro do buraco, olha. que interessante. Que interessante, viu, gente? Muito, muito, muito top, gente. Muito bacana. Muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. Tem uma... uma... coisinha com flor lá embaixo, pessoal, mas eu acredito que seja uma bromelha. Acho que não é orquídea não. Vamos ver lá. tá do lado da... tá bem do ladinho da... da moita de... de... bifrenária. Mas eu acredito que não seja... acredito que vai ser a bromelha. Parece uma bromelha e uma... e uma bifrenária juntas. Vamos ver. Pensou dar uma sorte dessa, hein? Uma altura do campeonato dessa? Aí a gente vai ficar muito alegre, olha. Que moita de bifrenária linda. Ah, lá é a bromelha mesmo, olha. Vamos lá pra gente ver que a gente não filmou elas ainda também, não. Olha aí, olha. Eu até fiquei alegre, pessoal. Olha. A bromelha. Fiquei alegre achando que era a bifrenária, viu, pessoal? Olha aqui, gente. Isso é bubo novo, tá vendo? Dessa bifrenária. É por isso que eu tô dizendo pra vocês. Olha, mais um aqui, olha. Outro aqui, olha. Tá vendo? Isso é bubo novo, tá vendo? Isso é vegetal novo. Vegetal novo. Então, não deve demorar aí a começar a florescer, não. Fica ligadinho aí com a gente aí, que a gente vai estar trazendo essa maravilha pra vocês já, já. Olha aqui. Que moita linda aí, olha. Delas aí, olha. Linda, linda, linda. Tô olhando, pessoal, pra ver. Às vezes a gente pode encontrar alguma florzinha desavisada aí, né? Olha aí. Então, pessoal, vamos descer pra gente terminar e encerrar o registro. A gente já viu que a gente vai encontrar aqui, praticamente são as mesmas espécies mesmo, tá certo? Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um conteúdo. Mais uma montanha explorada aí. Infelizmente, a gente achou só uma espécie nova, tá? E mesmo assim sem flores. Mas, pelo menos a gente encontrou ela e vamos poder estar monitorando ela a partir de agora. As bifrenárias, como vocês viram, já estão começando a apresentar a vegetação nova. Então, não devem demorar. Os epidêndros campestres já estão soltando espatas. Então, daqui uns 15 dias, 15, 20 dias a gente vai estar retornando. Só que, ao invés dessa montanha aqui, provavelmente a gente vai na Majestosa, lá na Frentão, tá certo? Próximo lá onde a gente começou o vídeo aí. Então, é mais uma montanha explorada. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se souber o nome daquela espécie nova, pode deixar para a gente aí nos comentários, tá? Chegar em casa também. Vou dar uma pesquisada. Vamos ver. Mas, sem flor, a gente... Eu acho meio difícil da gente fazer a identificação. Então, eu conto é com vocês, tá certo? Então, basicamente foi isso. Muito bubofilo. Muita bifrenária. Epidêndro. Então, espero realmente que vocês tenham gostado. Um excelente começo de semana. Que a semana de vocês seja maravilhosa. Que fiquem com Deus. E um beijo no coração, pessoal. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.